Finalmente, a Cinemateca Brasileira reabriu suas portas para o público. Uma grande festa realizada nas dependências da instituição reuniu a classe cinematográfica para celebrar esse momento tão aguardado. Uma Cinemateca é um órgão público que guarda uma memória de cinema e audiovisual que é fundamental para a sociedade. Então a Cinemateca tem que guardar essa memória, mas ao mesmo tempo ela tem que difundir essa memória e tem que trazer esse público para ver tudo isso e para discutir com a gente e nos ajudar inclusive nos rumos da Cinemateca. E temos que voltar às mostras, exibições, conferências, debates, cursos, restauro, obviamente isso é a alma da Cinemateca, é o restauro e a preservação. Agora é uma luta, não é fácil. Não foi fácil até agora e nós sabemos que vai continuar não sendo fácil, mas estamos preparados. A Sociedade Amigos da Cinemateca se tornou uma organização social e foi habilitada pelo governo para gerir a Cinemateca brasileira. Então o contrato é de cinco anos, podendo ser renovado, renovado depois. Por esse contrato é a Cinemateca responsável pela gestão, o governo repassa recursos, infelizmente por hora insuficientes. Nós vamos ter que buscar um complemento grande na sociedade, mas depende de nós agora. Somos nós que sabemos gerir essa Cinemateca. A Cinemateca não é trivial, ela é um organismo que não tem similar. Então não adianta você achar que um bom administrador toma conta dela. Não adianta, porque as questões são muito especiais e peculiares. Eu tenho 60 anos de cinema, então eu estou acostumado a essas brigas com o governo. A gente sempre se desentendeu, porque o poder político tem outros interesses que não são da criação cultural. Mas a gente sempre acabava encontrando um meio termo, cada um cedinho um pouquinho. Agora não, agora não tem meio termo porque eles são contra a gente. Eles querem acabar com o cinema, querem acabar com o... Como é que você percebeu a mobilização da classe cinematográfica para defender a Cinemateca? Eu fiquei muito orgulhoso da classe cinematográfica, né? Porque nós estávamos meio em silêncio, antigamente estava todo mundo meio constrangido, parecia, né? E de repente começamos a defender a Cinemateca e a reabertura da Cinemateca. E eu acho que isso é uma coisa que valoriza a classe, né? Valoriza muito. Dentro de todos os apoios recebidos, um que me marcou especialmente foi o do Martins Scorsese, que dirige um fundo de restauro de filmes do mundo inteiro, com uma pessoa generosíssima, um humanista, um cineasta humanista, antes de mais nada. E o Scorsese dizia, olha, a arte não é um luxo, é um erro pensar que a arte é um luxo. A arte é uma necessidade. A arte é aquilo que te permite entender quem você é e pode vir a ser, entende? Então, defendemos essa necessidade. Tudo que nós produzimos está aqui depositado, não só os filmes, como materiais fotográficos, e quinográficos, enfim, tudo está aqui. Alguns ainda em bom estado e outros necessitando de um cuidado maior para a sua plena preservação. Eu tenho dois filmes, que são dois primeiros filmes feitos no Brasil. O primeiro é o Sassi, que é o primeiro filme brasileiro para criança, e o segundo é o Drama das Secas, que é o primeiro filme brasileiro que foi feito sobre a problemática da fome e da seca no Nordeste. E eles estão aqui? Estão aqui, estão aqui. O que você deseja para o futuro da Cinemateca? Eu desejo que a Cinemateca continue com a sua vocação de ser guardiã das nossas obras, das obras brasileiras, das obras latino-americanas e mundiais, que fazem parte desse acervo audiovisual, e que continue ativando esse acervo, compartilhando esse conteúdo com o maior número de pessoas. E a gente quer o nosso acervo, as nossas obras, tudo que a gente fez, ativo e no imaginário das pessoas. Eu quero que a Cinemateca se transforme naquilo que ela já estava se transformando, quer dizer, que é a Cinemateca mais importante da América Latina, onde você guardava a história do cinema latino-americano em vários países, e eu quero que isso volte a acontecer, quero que isso volte a ser verdade. Uma Cinemateca precisa estar aberta, precisa formar novos espectadores, precisa restaurar, então é um dia de imensa alegria, e ao mesmo tempo acho que a gente tem que lembrar isso, mas a Cinemateca não pode fechar nunca mais. Vamos para frente agora, vamos esquecer esse passado, e vamos reconstruir a Cinemateca, vamos fazer dela novamente um lugar vivo, de troca de ideias, um lugar de memória, que sem memória um país não existe como nação. Então eu acho que a Cinemateca é uma conquista de toda a cinematografia brasileira e da sociedade brasileira também. E a Cinemateca é uma conquista de toda a cinematografia brasileira e da sociedade brasileira.